O tempo lembrei de Romanos 10, deixa em 12, mas 10, 13 fala Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo 14, como vão saber, senão há quem pregue Nosso testemunho, ele fala grandemente Nosso testemunho, às vezes, vai falar até mais do que muitas palavras O conselho edifica, a palavra liberta, o testemunho arrasta Nosso testemunho de vida, há 10, 20 anos atrás Quando alguém falava que era evangélico, era um sinônimo de respeito Era um sinônimo de reverência, era um sinônimo de santidade Hoje é de vergonha, hoje é de calote, hoje é de escândalos Hoje é de crimes, hoje o sinônimo de evangélicos Porque nós pregamos santidade quando saímos fora da igreja, não vivemos isso Não vivemos a verdadeira santidade Caímos na carne, no engano Às vezes mentimos para nós mesmos E fingimos que tudo já passou E aí, esse fim de semana, estando aqui, eu vi que Jesus quer muito mais de mim Muito mais de mim Beto é muito difícil Depende muito mais de nós do que de Deus Para ele não existe nada difícil Lucas 1,37 vai dizer que para Deus não existe nada impossível Então, para nós é muito difícil, não é Fernando? Não é David? Para nós é muito difícil, não é Mica? E caias? E caías? E caiu E caiu Para nós é muito difícil Mas nós somos a geração A última Acredite nisso Jesus disse para os discípulos Vocês sabem muito bem quando vai chover Conhecem pelo tempo Os sinais quando vão fazer sol E não sabem quando é a minha vinda Eu sei Fala, pastor Flávio Você sabe que dia que Jesus vai vir? Não A gente não sabe o dia nem a hora Ele vem muito rápido Mas eu sei quando Não vai passar de 30, 40 anos Não vai passar E por que eu sei? Porque os sinais estão mostrando Os sinais em Lucas 17 Estão mostrando Que muitos de nós não vai conhecer a morte Eles vão ser arrebatados O Brasil no mundo Não passa de 30, 40 anos Eu tenho certeza disso O governo do anticristo A marca da besta O chip Espiritualmente Uns acreditam que é espiritual Outros acreditam que é um chip Do tamanho do Carlos de Arroz Eu acredito que é o sistema Eu estudo e trabalho nisso Acredito que é o sistema Você quer ver eu dar um exemplo? Vou ler o texto Mas Deus está conduzindo Quer um exemplo? Ou você usa máscara Ou você não entra no mercado Aí eu sou obrigado a usar máscara E entrar no mercado Se eu não me vacinasse Três vezes Eu consegui vacinar as duas E ainda ir para Israel Israel esse ano Já estava marcado Eu já tinha pago Ganhei uma boa promoção Uma metade pagaram para mim Outra metade Dividiram milhares de vezes Eu consegui ir para Israel e Egito E vim de lá Mais cheio de Deus E bem decepcionado Com tudo que eu vi lá Porém foi maravilhoso Não me desanime Vá Vá Israel que é maravilhoso Mas se eu não vacinasse Eu não ia Eu estava com esse pedestalzinho No meu bolso E um árabe Na fronteira do Egito Para Israel Tirou o negócio do meu bolso Falou bomba Não bomba Não Ele bomba E me empolou Nossa meu pedestal Como é que eu vou No meu pedestal aqui Meu Deus Aí quando eu vi Um monte de sacola Tinha uma blogueira Junto comigo Enfiei o meu pedestal Dentro da sacola Não vai passar ali Vamos ver que não é bomba Passou Eu peguei do outro lado Falei O povo Já paranoico Doente O Egito horrível Uma cidade horrível Suja Israel belíssima Mas cheio de idolatria Os lugares onde Jesus passou Cheio de imagem Cheio de escultura Cheio de templos Você não vê nada Nem um sinal Quando muito A presença Que já está em você É onde está Lucas 20 Diz que O reino de Deus Está no meio de nós E se você Foi alcançado Né Onde mudou o pecado Super mudou a graça de Deus Por isso que você Foi alcançado Jeito Trejeito Comportamento E se você Vai se policiar Igual eu não policia Igual eu mandei Vocês acham que Eu não ouvi Pastor falar Cala a boca Cala a sua boca Não conta pra ninguém O que você foi O que você fez Cara Você foi no programa Do Superfop Na Luciana Gimentos Você é famoso Na internet Eu já vi você Lá na Via Dolorosa O casal me parou Pra me abraçar Porque me conheceu No Youtube No Egito também No deserto No Saara O povo me abraçou Vendo as nossas pregações O nosso que estamos no Youtube No shopping No Rio de Janeiro Brasília O Brasil inteiro Todo lugar que eu vou Alguém me dá um abraço Tira uma foto Eu vejo você pregando no Youtube É muito forte É tremendo Eu vejo você brigando também Eu vejo você discutindo ali As pessoas acostumadas Com o sistema Onde aqui na frente Tem que ser tudo certinho Eu também concordo Hoje mesmo eu ouvi Daquela missionária Sua boca é ungida Saia de sua boca Só coisas boas Palavras que abençoam A Bíblia diz isso Efésios 4 e 29 Mas nem sempre eu consegui Falar só coisas boas Nem sempre eu consegui Me controlar Muitas vezes eu caí na carne Muitas vezes eu caí na ira Muitas vezes eu perdi Perdi A postura Muitas vezes eu perdi Esse estremeiro Como fala em Brasília Mas tem algo Que eu deixo Para a igreja E para qualquer pessoa Que estiver me ouvindo Não perca a fé A força E o segredo De você vencer É a perseverança Jacó não venceu Porque lutou com o anjo Ele venceu Porque ele lutou Até o fim Teve um momento Que ele queria desistir Que ele sentiu dor Que ele sofreu Mas ele não desistiu Ele foi lutando E eu lutei até o fim Para chegar aqui E estou chegando E vou continuar lutando Não quero cair Não quero pecar Não quero voltar Não vou voltar Não está nos meus planos Não está na minha carne Não está nos meus pensamentos Meus pensamentos estão em Deus Todos os dias Mas eu só falho E as pessoas vão cobrar Muito de mim De você E elas cobram Muito da gente Eu vejo pelos comentários Eu vejo pelos ataques Eu vejo pelas discussões Eu vi uma mulher De pato fundo Aqui é passo Passo fundo Passo fundo aqui E ela disse Você não é digno De pregar a palavra No altar E nem batizar alguém E quem é? Quem é digno De fazer alguma coisa Quem é de nós Digno de mencionar O nome de Deus Quem é de nós Por isso Quantos não querem Nem passar por essa porta Eu entrei na igreja Acredita em mim Eu entrei na igreja De salto alto De saia E de topzinho Eu entrei Porque eu queria E eu não queria ir Para o inferno Irmão Não é verdade? E eu sabia Que eu era um homem Eu não queria ir para o inferno E eu ouvi dizer Que a igreja salvava Curava Libertava Então eu disse Salto muito alto Não era saltinho Baixinho não Era salto Luiz XV Salto Fernando Pires Salto luxuoso Coisa de gente rica Eu acendi até Luizinha Bolsa de Luiz Vitão Vitor Hugo Chanel Tudo falsificado E roubada Perfumes importados Que eu roubava nos carros E dava cheque sem fundo A cara toda maquiada Não é assim? Não é assim Beto? Que nós vivemos Uma época na vida O David viveu assim O Fernando Sabe muito bem disso O cabelo longo E eu não achava Que eu era homem Achava que eu tinha nascido Num corpo errado Eu olhava para os homens Tinha nojo Ao mesmo tempo desejo Olhava para as mulheres Queria ser igual Ao mesmo tempo admiração Às vezes muita raiva Eu não tive uma figura feminina Por exemplo Ninguém da minha família Era exemplo para mim Pai eu nunca tive Amei Sabe que ele morreu Antes do nascer Ou Antes de eu crescer Quando eu tinha 3 anos Meu pai morreu Porque o que ele fez Com a minha mãe Foi perverso Hoje eu entendo tudo Então eu não queria ir para o inferno Eu entrei na igreja Travesti 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 de mulher Eu não acreditava em Deus Pensa bem Por que eu? Por que eu? Por que eu gente? Tanta pergunta Ah o pastor Flávio Ah o pastor Flávio Irmão Flávio Por que Deus não destrói o diabo? Eu falei Se tu for para o céu Eu pergunto para ele Ah mas eu tenho que ir para o céu Tem Porque eu não sei Porque ele não destrói o diabo Ele tem os seus planos Ele podia ter destruído o diabo lá no céu Mas jogou de lado o demônio E ele foi parar aqui para nos perturbar Deus tem os planos dele irmão O que? Eu não sei Agora uma coisa eu sei Como vão saber se não há quem pregue Uma coisa eu sei Como que o Beto ia se libertar Se ele não visse Ou visse Sentisse Que tem jeito para ele Amém Tem jeito para o drogado Tem jeito para o adúltero Tem jeito para o machão Tem jeito para o prostituto Para o pegadosão Tem jeito para a garota de programa Por que que não tem jeito Para um trans Travesti Um transexual Uma lésbica Um homem que sente desejo Em outro homem Sentia Hoje eu amo E uma mulher Amo Corajosa Corajosa Quantas mulheres Disseram isso para ela Que mulher corajosa Casar com um cara Que já foi isso Aquilo e aquilo outro Mas ela nem sonha Que o marido dela Deve sair de travesti Eu peguei Eu Olhei nos olhos De um pastor Lá em São Paulo Ele me Entrevistando Eu olhei na cara dele Falei Você nunca ficou com um homem E ele Não mente Ele Cara Como é que tu me perguntou Uma coisa dessa Na frente dos meus jovens Eu falei Pode falar agora Na frente deles Porque tu me fez Um monte de perguntas Você nunca ficou Com nenhum ele Eu já fiquei Uma vez Eu fiquei Uma vez Cara Isso é tão forte Que você fez agora Aí a minha mulher A mulher dele Olhou para ele E falou Minha mulher Ela olhou Olhou para ele Falei assim Lembra que eu te disse Que eu já tive Uma relação horrível Eu lembro Mas não sabia Que era essa Assustadora No Rio de Janeiro O pastor Quando terminou o culto Falou para todo mundo Eu já fui garoto De programa Aí os jovens Dizem Sério pastor Eu fui Eu me envolvi Com todo tipo de gente Quando eu era jovem Tinha 17, 18 Até os 22 anos E aceitou Jesus Com 25 Tinha 42 Então foi cedinho Deus tirou ele Dessa vida Porque muitos Não suportam Essa vida Pastor Né Beto Muitos não chegam Aos 50 Aos 60 Muitos Não chegam Uma vida Na rua De prostituição Eu com 30 anos Eu falei Chega Vou tentar contar Um pouquinho Do que Deus fez Na minha vida Porque o que eu fiz É triste Munho Romanos 12 Rogo Vos Pois Irmãos Pela compaixão De Deus Que apresentei O teu corpo É o nosso corpo O vosso corpo Vosso é a segunda pessoa No plural É todos nós Nós apresentamos O nosso corpo Em sacrifício vivo Santo Agradável a Deus Que isso é o culto racional Esse é o vosso corpo É um culto seletivo Quanto mais pessoas Guardarem o seu corpo E aceitarem Jesus E se consagrarem a Deus Aí está a igreja E não se conformeis Não vos conformeis Com este mundo Transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimente Qual seja A boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Boa, agradável Perfeita Terceiro Para cima Boa, perfeita Boa, agradável Perfeita Não há nada Acima de perfeito Perfeita a vontade de Deus Porque Pela graça Que me é dada Digo a cada um Dentre vós Que não saiba Mais do que convém Saber Acabei de falar isso Mas que saiba Com temperança Conforme a medida Da fé Que Deus repartiu A cada um Porque assim como Um corpo Tem muitos membros E nem todos os membros Têm a mesma Uma operação Assim nós Que somos muito Somos um só corpo Em Cristo Mas individualmente Somos membros Uns dos outros De modo que Tendo diferentes dons Segundo a graça Que nos é dada Se é profecia Seja segundo A medida da fé Se é ministro Seja ministrar E se é ensinar Haja dedicação Ao ensino Se é exaltar Use com sabedoria E o que reparte Faça com Liberalidade O que preside Com cuidado E o que exercita Misericórdia Com alegria Temos paz Com os outros Em nome de Jesus Deus Todo-Poderoso Continue usando A minha vida Em nome de Jesus Somos todos Um corpo E cada membro Tem uma função Eu tenho certeza Eu cheguei no pastor Eu cheguei no pastor Que eu amava Amo Pastor Wagner Bretas Falei Pastor Na época Eu estava terminando De fazer um curso Eu lia Trinta capítulos Da Bíblia Hoje se eu ler Dois, três Por dia É muito Minha visão Acabou bastante Eu ouço mais Do que leio Então nessa época Eu aproveitei O máximo E eu lia Bastante Eu falei Eu queria tanto Ser igual Silas Malafaia Ser o Paulo Júnior Eu amo ver o Paulo Júnior Pregando Hernandes Dias Lopes Augusto Nicodemos Como eu queria ser Igual o Cláudio Duarte Engraçado Fazer as pessoas Rirem na igreja Aí o pastor Wagner Bretas Disse para mim Flávio Meu filho Eu vi o seu anseio E a sua vontade De servir a Deus Aqui na igreja Você será muito usado Por Deus E fará coisas Até maiores Do que eles Eu falei Como assim Jamais Ele fará O que você Vai fazer Eles não vão fazer Por causa que O seu chamado É outro Fica tranquilo Eu vou te dar Alguns custos Vou te ajudar Com o seu aluguel Vou ver Algumas agendas Para você Aqui em Minas Gerais Mas Você vai pregar muito E quando eu saí de lá Ele me deu uma carta Falei Toma a carta Leva para onde você quiser Você é uma pessoa de Deus Quando você Ele ainda brincou Isso foi uma brincadeira Quando você ficar Bem famoso E conhecido Eu te trago Para pregar aqui Nossa pastor Ele É triste Isso que eu estou Te dizendo Mas quando você Estiver bem famoso E bem conhecido Eu te trago aqui Porque hoje Ninguém acredita O que vai falar mais alto É o seu testemunho De vida É o seu casamento É a sua vontade De vencer E depois disso Eu já fui várias vezes Lá mesmo E ele me Manda eu para o Espírito Santo Várias igrejas Já me chamaram Para pregar Porque é o tempo Que vai mostrar Quem você é É o tempo Você pode abrir a boca E dizer Eu faço Eu sou isso Eu aconteço Eu consegui Eu não sei o que Mas o tempo vai mostrar Porque a expectativa Das pessoas é Não vai conseguir Ih, não dura um ano Ih, isso aí Isso aí não vale nada Não é assim? E eu conheci Desde criança Isso é um fraca Isso é um satanás Isso é um diabo E eu estou falando isso Porque eu ouvi tudo isso Não vá Não, menino Você tem jeito não Aí a morte A vida está no poder Da língua E você ama Você comerá o fruto Que sai da sua boca Eu comecei a aprender isso Ah, eu Eu não quero mais Ser um obreiro Reprovado Eu não quero mais Pecar nas mesmas coisas Eu estou cansado De cair nas mesmices Mas nem por isso Eu nunca desisti E nunca vou desistir Amém Como haverá Um bocado Um bocado Bastante pessoas Como transexuais Lésbicas Gays E virão para Jesus Se eles não souber Tudo que eu passei Se eles não vê Essa semana Ligou Um trans Para mim Uma trans Como eles querem Que seja chamado Mas não apoia Não aprova Não chama Um rapaz Ligou para mim Me passou o nome De rapaz Meu nome é Fulano Não vou falar Porque ele vai assistir Aí eu olhei a foto Não foi amor? E eu espantei Não foi vida? Na hora que eu olhei a foto Mesmo com o nariz menor Mesmo com a cara Um pouco modificada Eu disse De onde você é? Aí a pessoa disse Eu sou de Recife Não Mas você já morou Em São Paulo? Morei Eu falei E onde? Na Major Diogo Eu falei Ótimo Claro que você mora Na Major Diogo Você morou na casa De fulano de tal Morei Morei na casa De fulano de tal De tal Eu falei Pois nós dois Nós conhecemos No seu aniversário Em 1998 Como assim? Exatamente Era o seu aniversário Você estava se arrumando Para ir para a Europa E nós usamos drogas Junto a noite inteira Ouvindo músicas Da Dalida E da Selene Dion Meu Deus Mas eu não lembro de você Não vou lembrar Mas eu lembro de você Como hoje Nós vivemos na casa De um cafetão Que é assim e assim E começamos a tratar Do passado Aí me mostrou A foto de uma pessoa Está toda a conversa aqui Falei É fulano? Porque o cabelo está louro Nariz feito Os dentes Arrumados Tinha um dedão Eu chamava de quick E eu queria dar uma surra Nessa daí Na esquina É essa? É ela mesmo Falei O que houve? Todos nós assistimos Os seus testigos Aqui Eu vivi na Europa E eu vi os seus vídeos Na Europa E Eu amei Eu não aguento mais A minha vida E eu estou cansado Eu quero Jesus Na minha vida Amém Não foi amor? Foi algo tremendo Irmão Falei Meu Deus Olha pra que Que eu sirvo hoje Não importa O que passamos Não importa O que sofremos Não importa O que importa É que a gente está vivo Sobrevivir A música nós cantamos Hoje dentro do carro Sobrevivir Você está vivo Você olha pra sua vida E diz Meu Deus Eu cheguei até hoje Aqui E podia ter morrido Quantos não tiveram A mesma sorte Que eu e você E hoje pra nós Se Deus nos levasse A acontecer A gente perder Esta vida A gente vai pro céu Glória a Deus Ela sempre fez Jesus Na Cracolã De mãos Eu já não tinha O cabelo bonito Eu já não tinha Afeição feminina Já não tinha Nem os dentes Nem saúde Eu já não parecia Nem mulher E nem homem Eu parecia um inseto Jogado na rua Sem os dentes Mago 38 quilos 39 quilos Cheio de furúnculos Pelo corpo Doenças venéreas Depois de ter abrido Boates gays Bates Lésbicas Feito festas GMS Depois de andar Vários estados do país Em prostituição Apanhando Batendo Vivendo Eu fui parar Na Cracolã De São Paulo Perdi a beleza Atitude Dignidade Que eu nunca tive Integridade nenhuma Me tornei uma pessoa Desonesta Sem caráter Me tornei uma pessoa Vazia, fútil Onde adorava o cabelo A cara bonita Bolsa, sapato Perfume, importado Acabava Eu conseguia de novo De várias vezes De várias maneiras Ilícitas Na maioria das vezes Do luxo Eu fui viver no lixo Conheci pessoas ricas Famosas Me relacionei Com muita gente E no final de tudo Eu estava pedindo a Deus Para morrer Tentei me matar Várias vezes E uma das vezes Quei uma semana Em coma Mas teve crentes Mulheres E homens Corajosos Que olharam para mim E disse Jesus vai libertar você Deus vai libertar você E ainda que eu Mandava a pessoa Ir para o inferno A pessoa vai se ela quiser Então se a pessoa Falar assim Vá para o inferno Você fala Eu vou se eu quiser Eu não quero Nem eu vou E nem você vai Porque Jesus vai te libertar Foi isso que eu ouvi De uma crente Passei a noite Usando droga E chorando Pedindo a Deus Para me matar A outra vez A mulher Entrou no meu quarto Na minha casa Ela era minha vizinha Desde criança Eu a odiava Hoje é minha amiga De coração Não eu tenho que Falar tudo Que Deus mandou Meu irmão disse Ele vai te bater Não pode me bater Melhor apanhar Dentro do que de Deus Que eu tenho que entregar E quando a Rosinha Me entregou Que Jesus ia me libertar Eu comecei a chorar Eu vi você De cabelo curto Com a Bíblia Embaixo do braço Pegando o Evangelho Glória Se cumpriu Pela milésima vez Quer dizer Eu perdi as contas Amém Essa palavra Se cumpriu na minha vida E está se cumprindo Sempre Com Bíblia Ou sem Bíblia Com celular Com a palavra Com a voz Dentro de ônibus Casa de recuperação Prostíbulos Avenidas de travestis Muitas igrejas Muitos lugares Dentro do carro Todo lugar que eu estou Eu faço questão Eu não perco a oportunidade De falar que Jesus liberta Não, mas espera aí Eu vi na internet Você brincando Com fulano Jesus liberta Eu vi você caído Jesus liberta Você me deu um golpe Jesus liberta E por que você Porque Jesus liberta Acontece o que acontecer Na sua vida Jesus liberta Um rapaz Falou hoje comigo Pastor Qual é o segredo Para conseguir vencer Nunca desistir Amém É nunca desistir Eu aceitei Jesus Acho que umas 32 vezes Sim Aceitei Jesus demais E uma vez Eu saí da casa Do monte de gente Nós estávamos todos Se drogando Aí eu fui pegar Quem vai buscar Eu vou Estava com mais coragem Nesse dia Era cedo ainda Estava anoitecendo Eu vou Já tinha 3, 4 dias Que eu estava Usando droga Sem parar Sem dormir Eu vou Me dá o dinheiro Aí fizemos a vaquinha Vamos buscar droga Já estava na igreja Estava na igreja As pessoas se espantam Quando eu conto isso No começo da minha convenção Aí eu passei de frente De uma igreja E eu andando A pressa Para chegar Logo lá Para buscar droga Quando eu passei Na frente da igreja Eu voltei Vi aquele Aquela rodinha De crente orando Entrei Da igreja Falei Moças Povo de Deus Povo lindo De Deus Eles olharam para mim E viram Viram minha fisionomia Horrível Sim Que foi Vocês podem orar por mim Podemos Sim Vamos orar Você quer aceitar Jesus Como sabador Eu falei Eu já aceitei várias vezes Sério? Cego E você quer aceitar Eu falei Eu quero aceitar todo dia Todo dia eu quero aceitar Jesus Porque se não for ele Eu morro já já Se não for Jesus na minha vida Eu morro agora Eu morro hoje Eu morro amanhã Porque eu estou indo na boca Usar droga Mas por que você não para? Porque eu não estou dando conta Eu estou em abstinência Eu sou compulsivo Sou viciado em droga Não dou conta de parar E depois da oração Eu vou usar droga Mas se Deus quiser Ele vai me tirar disso aqui E eu fui buscar a droga E voltei Passei pela mesma igreja Eu estava vendo um culto lá Olhei Falei Meu Deus Cheguei lá Todo mundo preparou a droga Na hora que eu comecei a usar droga Deus falou no meu ouvido É essa a vida que você quer? É assim que você quer viver? E eu não Eu não Quando eu meia noite Acabou a droga todinha E aí foram tudo para a rua Bora Flavinho Bora Eu não vou Eu não vou para o lugar nenhum Não Flavinho Não vou 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 Aqui quietinho Aí estava passando as músicas do Calipso Eu dei um pulo no som Que ele parou longe Ah Satanás Pai Quero ouvir mais isso Não Mulher feia Com essa voz feia Cantando essa música horrorosa E eu adorava ela Mas depois que você conhece Jesus Sua vida nunca mais é a mesma E eu não conseguia mais Meu Deus E fiquei de meia noite até o dia amanhecendo Estava lá sentado no sofá Pensando na minha vida Aí quando o dia amanheceu chegar Só veio o baile do porta Pá E as gritaria Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Não sou eu Só vi as duplas Entrando para os quartos Vixe Chegou o diabo todinho Aí veio um sol Veio um sol Tá aí até agora Falei Tô Mas eu tô melhorando Então vamos Eu fiquei sozinho Falei Tá Vamos lá na padaria Comprar uma bebida Falei Vamos Vamos Aí saí Eu tinha o crachá de cobrador Quando nós saímos da casa Eu senti um alívio Falei Ai consegui sair daquela casa Meu Deus Já estava amanhecendo E a igreja A padaria era para cá E a parada de hoje Era reta Aí eu lembrei da palavra De Deus Olhe para o alto De onde veio O teu socorro E falei Meu Deus Me dá força Para mim Não voltar para essa casa Meu Pai Me dá força Meu Deus Se o Senhor existe Na minha vida Eu já fiz essa palavra Já fiz essa Aí Menino Quando eu olhei Eu estava indo Para a parada Conversando Sozinho Apontando Gesticulando Eu falei Será? Se a pessoa está me vendo Do lado dele E eu fiquei parado E a pessoa rindo E conversando Sem parar Eu falei Não Eu não vou Eu vou para a parada De ônibus Eu vou embora E eu entrei no ônibus Cheguei em casa No meu barraquinho De madeira A minha ajoelheira Era tudo limpinho Tudo cheirosinho Tudo arrumadinho Eu olhei para a minha vidinha Eu era cobrador de ônibus Falei Trabalho Jesus me tirou Dessa vida Não me prostituo Não fico com ninguém Ninguém tocou em mim Para que Que eu vou cair de novo Ou mais nunca E estou até hoje Fim no Senhor Amém Você tem 10 anos Tenho 16 anos Na presença de Deus Tem mais de 10 anos Que eu estou firme em Deus Para o meu namorado Vai casar Não quero De jeito de não casar com ninguém Vai casar Não Deus que me livre Casar Não quero casar Não quero namorar Não quero nada Só quero servir a Deus Trabalhar Aí quando eu vi O tamanho da mulher Eu falei Eu quero Eu quero Quer casar comigo E ela olhou para mim Ela falou Quer fazer um fim Mas eu Fazer um monte Eu não sei só Porque eu estou Doido para ter um monte de menino Não E nós Começamos a namorar Uma semana Eu cheguei lá Com a aliança de noivado Com dois meses Nós já estávamos casados Namorando Lá em Caldas Novas Nas piscinas quentes E estamos até hoje 7 anos de casado Faz um mês que vem Dia 9 de setembro Faz 7 anos Que estou casadíssima Com a minha mulher E olhei 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 para ela Falei Meu Deus Pois que De tudo que eu fiz Na minha vida Eu vou sentir nojo De uma mulher Mas não vou mesmo Venha cá Pule aqui Que eu estou arretado Vamos namorar logo Vamos tocar fogo Nesse trem Amém Ela é em Goiânia Minas Nós viajamos muito Aprender vocês Hoje a água gelada Foi um terror Para mim Viu Quando eu entrei No quarto Que eu olhei E falei Sumiu Meu Deus do céu Senhor Restaura-me Restaura-me Senhor E é muito bom E era o meu sonho As pessoas não entendem Deus está impactando Muitas pessoas A gente foi No programa de televisão Eu criei um canal Criamos um ministério Nas redes sociais Pretendo abrir Eu estou construindo Uma casa de apoio Tem outra em Brasília Tem muitas equipes Querendo me abençoar Abrir em Brasília A dificuldade é muito grande Temos 14 rapazes Para tirar Silicone do corpo É muito dinheiro Estou brigando Na justiça Para conseguir Pelo SUS Quando a gente consegue Alguma grana A gente vai Junta Faz uma vaquinha Nós já tiramos Mais de 20 Colocamos próteses Em mulher Que era lésbica Vamos visitar ela amanhã Que é tudo podre Tudo apodrece Tudo apodrece O sinicone apodrece No corpo Passou de 10, 20 anos Ficam tudo podre A gente tem Arranca o órgão genital Achando que vai virar Uma mulher E não vira mulher Porque homem é homem Mulher é mulher Passando a procedência Maligna E as vezes você Você tem aí Quase seus 115 anos Está ignorando isso Minha época não tinha isso Minha época não via isso Que coisa aí Que coisa pesada Que coisa até aí Sua época É sua época Hoje Você tem que abrir Seus olhos E ensinar Os jovens As crianças A verdade Porque se você não ensinar Eles vão aprender Da maneira errada E você não vai nem saber De nada Vai te dar uma aula Vai te dar uma aula De safadagem De pilantragem De imoralidade sexual Vai ser meio difícil Aprender isso Eu não tique-tique No YouTube No Facebook Eu vi Não precisa Na minha época Quando eu era criança Tinha que ter uma senha Para entrar num canal adulto Hoje Não precisa ser nenhuma Só clicar no Google E você acha que os jovens Não sabem disso? A minha sobrinha De dois aninhos Gente A Rafaela Quando eu comprei Meu primeiro celular Toxscreen Era um Moto G2 Com a capinha verde Mas eu lacei Mexer nessa coisa E eu não sabia mexer Eu fiquei nervoso A minha sobrinha Tomou de mim Falou É a Tinho Eu falei Mas como é que você sabe A Tinho Já sei Você quer ganhar o que De presente? Um tablet Eu nem sabia O que era tablet Falei O que é tablet? E eu não sabia O que era tablet Minha sobrinha De dois anos Sabia Ela falou É um negócio Assim Tio Igual Celular Para jogar Videogame As crianças Estão espertas Com quatro Cinco aninhos Você já tem Que contar Para eles O que pode Ou não pode O que deve O que não deve O que é de Deus E o que não é Esses meninos É esperto Eu tenho muitos Escutos Que eu vou onde Eu ministro Para as crianças Hoje a gente É palestrante A gente ministra Para os jovens A linguagem deles A imoralidade deles Você sabe Que a maior causa Do afastamento De pessoas Da igreja É o sexo É a carne É o desejo Sexual É o apetite Eles tem medo Eles tem medo Não eu pequei Eu não vou Não, não, não Não vou, não Não vou, não Vou lá Vou lá Vou lá Só ia ontem Com duas, três, quatro Sem trair Mentira Não vou, não Vou A cobrança O espírito De acusação Demônio Acusar a pessoa Não vai Que você se masturbou Não vai Que você viu pornografia Não vai Que você pecou E eu não Eu falo Vou É por isso É que eu vou Eu venci o diabo assim É por isso Que eu vou Que eu pequei Eu errei Eu caí Eu xinguei Eu briguei Eu fiz um monte De coisa errada Mas tudo que o diabo quer Que você desista Tudo que Satanás quer É que a acusação fale pra você Não vai Você não é capaz Você não dá conta Não é a igreja Que você tem que deixar É o pecado E você não vai fazer isso sozinho Você não vai conseguir isso sozinho Quando a Bíblia fala em Romanos 12 Renove a sua mente Renova ela Isso se chama metanoia Metamorfose A gente consegue fazer A gente levanta fundos Nas redes sociais A gente leva meninos Pro SUS Leva pra cirurgias plásticas No particular A gente compra cueca A gente compra Short Eu estive em multa A gente ensina a andar Eu andava Toda Pai Tchau Eu vi um monte de 14 anos andando Viu? Quando eu andava Você se pula Tá assim? Aba pé Abaixar a mão Fala com a boca Pronto Isso é fácil Transformação Metamorfose E a mente A mente da gente É atacada todos os dias Salomão não disse Provérbios 4.23 Está escrito o que? De tudo que se deve guardar Guarda o seu E o coração é o que? Não é isso aqui Isso aqui só com veia sangue Sangue venoso Sangue ruim Para as veias Não dói Você nunca Não dói Se você sentir dor aqui Ou é barriga Ou é gases Ou é dor no peito Mas o coração não dói Se ele doer É parou E tchau Para Jesus Assim eu creio O seu coração é o pensamento Por isso a Bíblia fala Pensa nas coisas lá de cima A gente só pensa nas coisas de baixo A Bíblia fala Pensa nas coisas lá de cima A Bíblia é fiel Quem já pediu paciência a Deus? Você já pediu? Levanta a mão Que já pediu paciência a Deus Deus manda a prova Está pedindo paciência a Deus? Tu vai exercitar como? Comendo chocolate? Não Enquanto você pede prova Pede paciência Deus me dá paciência Eu pedi a Deus paciência Se o passageiro gritava Na gaveta do cobrador Era cobrador Atrasado cobrador Eu não marquei encontro curtido Foi reprovado Meu Deus me dá paciência Oito anos da manhã de cobrador de ônibus Meu Deus me dá paciência Aí entra a mulher Esse ônibus Sobe Eu falava Não que nem avião Crente viu? Crente Esse ônibus vai reto 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 Que é uma avenida lá de Brasil Esse ônibus vai reto 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 Depois ele sobe Falei Não Fê Quem faz isso é avião Ai você é um bruto Eu falei Tu é uma jumenta Meu Deus Eu sou crente Pai do céu Ô gente Ai será Se você não vai ser Mais uma flor de lis Falei Não querido Se eu tiver que matar Não é minha esposa É tu Nossa Mas eu pensei Que tu era pastor Falei Ai mas tu não faz ideia O tanto que o pastor Tem vontade de enforcar a ovelha Tu não faz ideia O tanto que pastor Tem vontade De dar uma surra Em algumas ovelhas Mas não pode Não pode Não é nossa É do Senhor Ele é o pastor O pastor dá a vida Apenas ovelhas Mas não é eu e tu não É Jesus Pastor apacenta Quem já era ovelha É ovelha Pastor Já pediu amor Quem já pediu Senhor Me ensina a amar Já pediu Beto Já Deus vai botar a gente Suportável Do seu lado Eu estou namorando a André Eu vou almoçar E já vem Estou de folga Chego lá Quando eu olho a casa maquiada A bagunça é grande Cinco pessoas morando lá dentro Eu falei Nossa Fingiram que arrumaram Quero ver seu quarto De jeito Eu falei Vou ver sim Claro que eu vou Quando eu entro no quarto da André Que abre a porta A porta cai na minha cabeça Com roupa e tudo Segurei a porta do guarda-roupa Não Deus Tenho certeza Que eu vou casar com essa mulher Só olhei pro popô E pro pepeito Só olhei pro tamanho da mulher Não olhei Meu Deus É prova Pura Aí Deus falou Tu acha que é qualquer um Que tem coragem Pra te aguentar Isso aí é o de menos Pior é você Pior é o seu temperamento Pior é a tua língua Pior é você O teu testemunho A tua vergonha O teu Pior é o teu passado Falei Vem logo Delícia Me beije Venha Ande Ande cá Estão de menos Ela é bagunceira Eu não Eu sou Eu tinha um toque Todo lugar que eu vou É arrumando as coisas Ajeitando tudo Minha casa é cheia E é tudo Ajeitado É tudo num lugar Não é Fernando Não é É lotado É tudo E ela não Ela é bagunceira Faz uma comida Maravilhosa Eu não gosto de cozinhar Namoradeira Carinhosa Paciente Eu não sou paciente Mansa Eu não sou mansa Nem manso Nem bom Bom é Deus Não tem mansidão nenhuma Ah mas os frutos do Espírito É mansidão Paciência Sabedoria Mas você com a sua paciência Mansidão Sabedoria Não vai fazer o que eu faço Não é Eu estou ainda Praticando E estou sendo reprovado Quase todo dia Porque todos os dias Satanás quer me destruir Quer fazer eu desistir E quer dizer pra mim assim Você não tem jeito E sabe quem o diabo usa? Os crentes Sabe por quê? Porque eles falam assim O fruto do Espírito É a mansidão E a paciência Eles não olham Pro trabalho Ardo Que a gente faz Beto Eles olham Pras minhas falhas Gente Quanta tolice No ser humano Olha Pro meu pecado Pra minhas falhas Pros meus defeitos Aí o que que Jesus Disse pra nós Tira primeiro O arqueiro Do teu olho Tira o cisco Tira o tronco Para de olhar Pro defeito Do teu irmão Quando tu ainda Tem vários defeitos Todos nós Ninguém Na igreja Só tem quem não presta Isso foi o menino Que me falou Eu comecei cantando Com ele Ele tinha 12 anos De idade E eu tinha 30 E a gente cantando Na igreja Terremoto Fala Daniel Sábado de mel E aí E Deus me mostrou Que ele ia sair da igreja Eu falei Olha Se você sai da igreja Sua vida vai ser destruída Eu já tinha visto O trejeito O jeitinho dele Falei pra mãe dele A mãe dele Aceitou A avó dele Me escolhe a avó Aí a mãe dele Disse Mãe Não fale assim Ele sabe o que ele está falando Eu conheço meu filho Não Ele levantou Palavra de maldição Não foi palavra de maldição Se vocês não vigiar Não ensinar Vai ser a pior vida Do ser humano Aí passou Uns 10 anos Eu estava indo pra igreja Ele correu atrás de mim Na rua E bateu nas minhas costas Quando eu olhei pra trás Ele alto Enorme Falei Vixe Tu está desse tamanho Tu esticou Menino Quantos anos você está Estou com 16 Falei Por que tu saiu da igreja? Ai Porque na igreja Só tem quem não presta Falei E tu quem presta Sabe por quê? Aí ele Hã? É? Mas tu não presta E por que tu saiu? Tu deveria estar na igreja Como exemplo Não Eu desisti Hoje eu sou casado Com um pai de santo Estou no candomblé Falei Vai pro inferno Não tem estia Não tem estia pra você Você vai pro inferno E vai mais rápido Do que quem não conhece a palavra Porque você cantava Sabor de mel Fala Daniel Você cantava Terremoto Vai acontecer Acontecer Aqui E você vai pro inferno Agora Será? Se você não desistir Dessa vida Que você está levando É pra onde você vai É pra onde você vai Não tem Igual o pastor César Calvalcante Disse Pra líder das igrejas Gay No Brasil Sabe quem é ela? Não sabe Ele disse pra ela Você está sinceramente Enganada Se você não se arrepender É pro inferno Que você vai Deus não fez mulheres Pra ficar com mulheres Homens Pra ficar com homens E sem moralidade sexual O povo fala assim Flávio você não é bi não? Falei bi não Sou nada de bi Sou homem mesmo Graças a Deus Sou mim mesmo Não existe bissexualidade Transsexualidade Prostituição Isso é construção social Isso se chama A Bíblia resume Em duas palavras Ou duas frases Imoralidade sexual Prevaricação Paixão infame Mais coisas Devacidão De modo de fala Que é a devacidão Apocalipse prega Devacidão Ah mas o Levítico Não pode isso Não pode aquilo Não pode aquilo Não pode aquilo É pra aquela época E Paulo pregou Pros romanos Pregou pros corintios A igreja A época de Roma Era pior do que hoje Na época de Grécia Não tinha um homem Na terra Alexandre era o líder E ele contaminou Os homens todos Nero que mandou Pedro pra cruz Era homossexual E ficava com todos Os gladiadores Tempo de Sodoma e Gomorra O pior do planeta Aí Paulo escreve a carta Escreve junto com Lucas Lucas 1729 Assim como foi em Sodoma e Gomorra Será nos últimos dias Vamos lá Pra duas coisas Pra gente terminar Assim como foi em Sodoma e Gomorra Será nos últimos dias O chip Olha só Você acha mesmo Que vai estar lá na Bíblia Que um chipzinho Do tamanho do caroço de arroz Será implantado na sua mão E na sua testa Ah tá bom Claro que vai implantar isso Na minha testa Não vai colocar nada O diabo não é burro O diabo é inteligente e sagaz Não existe chip nenhum na testa Nem na mão Não vai ter É muito fácil Pode fazer o que você quiser Na sua vida Quando for pra botar o chip Não coloca por favor É muito fácil Faz o que eu quiser Na minha vida Quando chegar o chip Eu não vou colocar não Que o chip é do diabo Não Que é do diabo É as suas atitudes É as suas escolhas É as suas ideologias Quer ver? Um amigo meu disse Flávio Você não pode falar Assim com as trans Elas são mulheres Eu falei Não é mulher Não é mulher Mulher é minha mãe Mulher é minha mulher Mulher é minha esposa Mulher é a dona de casa Não é mulher Vem Ah mas Não Virou mutilado Pera aí Não é tarde Querido Tudo é do mesmo jeito Daniel Não Sadar e Misaque Apedineguês É Azarias Ananias E Misael Só eles três Não se ajoelhar Só eles três Eles disseram Eu não vou me ajoelhar A essa estátua ridícula O Deus a quem eu servo Pode me livrar dela Se ele não livrar Eu vou morrer Dando glória a Deus Mas Nem a você Nem a essa estátua ridícula Eu vou me ajoelhar Eles foram corajosos E Foram pra morte Olha os crentes de hoje Eles foram pra morte Com fé em Jesus Com fé em Deus Jesus apareceu lá É Daniel 3 17 18 Quero saber se eu vou morrer ou não Quero saber se eu vou preso ou não Você é homem Deus te fez homem E ponto final Você está preso Glória a Deus Não vai ter dificuldade As igrejas batistas Assembleia Um monte de denominações Já tem igreja inclusiva Já tem igreja gay Igreja de adúltero Tem igreja que não prega mais nada Só canta E é com Tudo contra o jogo de luzes Não estou aqui pra doutrinar ninguém Eu estou querendo dizer As pessoas estão aceitando tudo Você entendeu Você entendeu o que eu estou querendo dizer Nós somos a minoria Pode ver que é a minoria As pessoas estão aceitando tudo Tudo, 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 tudo E prega o amor Não fala mais prega o arrependimento Prega a salvação Prega a vergonha Eu fiz um Passei de um post-crash De uma igreja muito famosa Eu não vou falar Porque esse vídeo vai pra internet O pastor me pediu Eu vou respeitar ele É a igreja Segunda igreja mais famosa do Brasil E ele disse Você não vai poder gravar Porque eles conhecem o público Eles conhecem Eu estou saindo daqui Eu estou me juntando Com uma igreja Que vem de fora Porque eu quero pregar Para os jovens E aí vai isso Aquilo, aquilo Eu falei Tá, tá, tá Eu quero pregar Aí tá Qual é o conselho Que você dá Para todos os crentes de hoje Tomar uma dose De vergonha Na cara bem grande De atitude De posição De firmeza De coragem Porque como que você Vai ver um gay Travesti Um bandido Ah, você pode até Levar um tapa Um chute Uma pedrada Um vai tomar um copo Vai para o inferno Vai isso Vai aquilo Vai virar a coisa Mais normal do mundo Palavrão está deixando De ser feio Palavrão está deixando De ser errado O pecado está deixando De ser pecado Está virando amor É tudo normal A pessoa olha para mim É tudo normal hoje Falei Mas Deus nunca mudou O pecado nunca deixou De ser pecado Viu Inferno é o mesmo E para morar no céu Você vai ter de mudar Vai ter de lapidar Sua boca Vai ter de mudar Sua vida Vai ter de criar coragem E vai ter de pregar Para os outros E vai ter de falar E vai ter de falar Jesus transforma E liberta Vem cá Aqui ó Aí vem a bicha O gay E mais outros nomes Oh Camila Oh Camila Jesus te ama Ai que bom Assim eu vou pecar Vou pecar muito Porque Jesus me ama mesmo Eu faço o que eu quiser Da minha vida E não é bem assim Beto Não é Jesus Agora vamos Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu único filho Para morrer por nós Ele amou É passado Passou Ele não ama hoje Não Me mostra na bíblia Onde que está Que Deus ama o pecador Deus abomina Tanto o pecado Quanto o pecador E ele odeia Tanto o pecado Como odeia Nossas atitudes E odeia Quem está pecando E odeia o pecador É tudo mentira Foi tudo estratégia De satanás Isso está na igreja Desde 30, 40 anos Atrás Esse negócio não A bíblia diz Que quem é do mundo É inimigo de Deus E que dia Que tu está amando inimigo Ah Jesus disse Amai Gosto do inimigo Ele quis dizer Para dar exemplo Não odeie Não deseje o mal Não mate ninguém Pague preço Busque Mas Deus Odeia Todo aquele Que nega o seu nome Será negado E eu falo isso Sem medo de errar Sem medo de pecar Por isso que Nas redes sociais Quase não tem engajamento Já tiraram Mais de 200 mil Inscritos No meu canal Mais de 200 mil Inscritos No meu canal Tiraram Prego Quando é briga Quando é confusão Quando é discussão Está lá Mil comentários Quando é pregando Pecar Tive tantos Com 15 e 16 anos Quando eu tive minhas Minhas primeiras relações Com mulheres Com mulheres Foi horrível Eu não estava preparado Para fazer sexo Foi fazer com quem E na hora errada Virei trans A gente cuidava do cabelo Da Tânia Mara Na época ela era só uma menina Depois ela foi para a Rede Globo Aí eu peguei o vestido dela Dessa cor Azul royal Ficava com a cinturinha de fora E com os buracos Estrais Coladinho Sereia Taquei espuma no corpo Dois peitos de espuma E o cabelo era aqui Meu cabelo sempre foi grande E fui para a boate Chegou lá Tá Hoje eu tenho um desfile aqui De meninas Pantera Não sei o que Não sei o que Eu caladinho Escrevi meu nome lá Ai Mas qual o nome que eu coloco Meu Deus Aí eu gostava da Luana Piovani Que tinha uma série Sexapio Botei lá Flávia Piovani Aí eu fui desfilar Aí o menino 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 Quando você se tem menino Ai eu tenho 16 anos Fazendo o que eu não gosto Claro eu gosto Deixa eu pegar do seu peito Não sai daqui Pá Dava na moçada De menino Deixa eu pegar do seu peito Pá Na mão dele Sai de perto de mim menino Sai Você não é mulher não Sua voz é grossa Quero sua cara Tá bom Não eu quero só pegar do seu peito Para ver Se você é mulher Tire a espuma Eu falei Toma Aí ele segurou a espuma Na mão e ficou Falei me der Volta Tchau Sou mulher não E sai desfilando Quando vou A vencedora do concurso É Flávia Piovani Eu ganhei Todo mundo Com essa voz Aí eu todo frustrado Com medo Fui lá Falei Não sou mulher Eu sou um rapaz Tive 16 anos Meu nome é Flávio Todo mundo bateu palma Achou lindo e maravilhoso Eu morrendo de vergonha Quando saí fora da boate Tinha bem os quatro carros Estacionado esperando Vem cá Aí eu fui lá Falei Oi Lá dentro eu não tive coragem Porque tu é homem Ah meu filho não sabe Não ouvi dessas palavras não Só que agora eu tenho Entrando no carro Vou sair Falei Vou não Quero ir embora Pra minha casa Aí fui chorando Pra casa Não queria me aceitar Falei Não me aceito assim Não me aceito assim Não me aceito assim Mas por necessidade No outro dia Eu já tava de lingerie Na rua No primeiro dia Que fui fazer programa Eu ganhei Tanto dinheiro Tanto dinheiro Que eu comprei Uma geladeira Um fogão Uma cama E uma parede de som Só com o primeiro dia De prostituição Sem Ninguém tocar em mim Só eu tocando Falei Mas eu não É um travesti Faz é isso É Falei E os homens Tudo casados Na rua da prostituição Os homens Todos eram casados Falei Que vergonha Olha o mundo Que eu tô entrando E entrei No segundo dia Eu virei O mais ladrão De todos Passou Porque chegou Outro Três na porta Falou Roba o homem Não rouba ninguém Rouba Puxa a chave Eu puxei a chave Do carro do homem Roubei o homem Olha a vida Que eu entrei Travesti Drogado Marginal Marginal e drogado Porque no outro dia Eu comecei a usar droga A Bíblia fala o que? Salmo 42 Um abismo Puxa o outro abismo Aí lá veio Um monte em cima de mim Porque eu era O mais bonito De todos Na época Vamos matar Vamos matar Vamos matar Vamos matar Vamos bater Vamos rapar a cabeça Vamos cortar o cabelo Vamos não sei o que Vamos não sei o que Fui na boca Nas ruas de marginais Comprei um revólver E fui pra rua Armado Não ninguém vai tocar Em mim não Chega de apanhar Do mundo Chega de apanhar Fui pra rua Armado Aqui tem uma foto Dá pra ver Daí Como eu era Dá pra ver? Dá pra ver daí? Tem um bocado de fotos No Youtube Tá? Muitos vídeos Isso aqui é eu No Rio de Janeiro Você entrar no Youtube E você vê não só eu Como dezenas e dezenas De outros Que nós conseguimos resgatar Pastor Testemunho Forte Vergonhoso Tremendo Como vão saber Se não há quem fale Como vão conhecer O Rafael de Araras Na Europa Com a cirurgia marcada Foi parar no Brasil Depois de ver os nossos vídeos A minha vida Me tornei um marginal Pastor Travesti O drogado Não tive culpa Não pedi Pastor Ei Você não pediu Pra ser gay Você não escolheu Pra deixar de ser gay Aí a pessoa fala assim Ah não escolhi Ser gay Eu falei Mas pode deixar Escolher E deixar de ser Por quê? Porque Deus quer E eu nasci assim Jesus disse É necessário morrer E nascer de novo Nossa mas você tem Resposta pra tudo? A Bíblia tem Pra tudo que é necessário Eu sei o suficiente Pra não me vestir De mulher Mas Eu sei o suficiente Beto Pra não deixar Ninguém tocar em mim Mas eu não tocar em ninguém Eu sei o suficiente Pra amar só uma mulher Por isso eu estou resumindo Um texto Uma vida De pecado Horrível Que não dá pra falar Tudo que eu fiz Na vida É muita coisa feia Eu resumo o máximo Que tem 16 anos Travesti na rua Coloquei silicone no corpo Quando eu ia colocar Uma prótese maior Deus falou Não coloca Eu ia pra Europa Deus falou Não coloca Mas Deus Falava com você Falava comigo Existe um Existe um rapaz Falou Flávio Você acredita que Os travestis São de Deus Eu falei Os que são de Deus Deixa de ser Pecadores Que são de Deus Deixam de viver No pecado 2 Pedro 2,19 Aquele do tal qual É vencido Dele se torna escravo O que que está te vencendo? Você é escravo de que? Do cigarro? Da droga? Da bebida? Do sexo? Da vaidade? Das mentiras? Não deixa isso te dominar Não deixa Diga não E não E não Eu falei Eu não quero mais Não quero mais Não quero Eu apaixonadíssimo Por uma pessoa Vamos se as coisas Sai da minha casa Por que? Eu falei Porque eu estou mandando Você sair da minha casa Mas você não me ama Eu falei Eu amo Mas eu não quero Não quero Deus não me fez Para viver com você Você tem mulher Você tem filha Toma a vergonha Na sua cara Vire e homem Vai cuidar da sua filha Saia da minha casa agora Você é doida Eu falei Sou E se você voltar Na minha casa Eu te dou um tiro É um livramento para ele Um grande livramento Não foi não Tomara que tenha se convertido Porque a mulher era crente E estava atrás de um trans E isso Deus viu em mim Eu falei Eu não quero mais essa vida Para mim Eu não quero Depois disso Entrei na igreja Me ajoelhei dentro Dentro dos bancos aí Primeiro fui na igreja católica Olhei aqui tanto de macho Achei horroroso Falei Que lugar horrível Abaixei minha cabeça E falei Deus Tu existe Existe um Deus poderoso Que me tira dessa vida E sai A vida continua Eu tinha que ir ganhadinha Eu estava acostumado Com aquela vida Prostituição Desde criança Depois entrei na igreja Aí eu fui para a igreja A pé de casa Do pastor Jair E uma mulher sentada Numa poltrona Assim Uma senhora Ela fez assim com o dentinho E eu olhando Ela é você mesmo E eu estava de saia De sal E de topzinha A cinturinha dessa finura Você mesmo Graças a Deus Agora Em barriga Louva a Deus por ela Não tem cintura Tem bucho O mais importante Eu não tire E eu fui Desfilando Igual uma garotinha Cheguei lá Oi Ela disse Meu filho Jesus Vai libertar você Eu falei Filha do diabo Não só do diabo não Viu Do diabo é você Se você não se libertar Jesus vai lançar Sua alma no inferno Eu falei Essa mulher é louca Vó Eu vim Ouça ela Cala a boca Volta lá Eu não vou voltar Ela disse que eu vou Para o inferno Mas você vai Se você não mudar E eu voltei Por que a senhora Está falando que eu vou Para o inferno Porque Jesus não fez Você mulher Jesus fez você homem E você vai ser liberto No nome de Jesus Irmã Na hora Eu me senti Um andor tão forte No meu peito Eu falei Vó Vamos embora daqui Que eu estou passando mal A palavra não volta vazia não Irmã Aí fala Pastor e aí Eu fui me constituir Eu fui usar droga Mas você acha Que voltou vazia Não tinha um dia Que eu não pensava naquilo Não sou mulher Gente Eu não sou mulher Eu sou homem E se eu não me libertar Jesus vai me mandar Para o inferno Ah você aceitou Jesus Para não ir para o inferno Porque é um motivo maior Eu não vou para o inferno De jeito nenhum Não tem cabelo Não tem roupa Não tem calcinha Não tem dinheiro Não tem fama Não tem nome Que vale a pena Tá E o desejo E a vontade Espera aí Que nós terminamos agora Nós terminamos agora Eu vou aceitar Jesus Para mim Não ir para o inferno Aí Deus deixa Você conhecer Quem você quiser Ficar com quem você quiser Fazer o que você quiser Na sua vida Fazer a sua vontade Aí Deus fala É bom Foi bom para você David Você ficou oito anos Foi bom Mas às vezes A gente sentiu prazer Uma alegria Algumas emoções Bate cabelo Cheira a cocaína Usa uma droguinha Bebe Custe Namora É não é? No outro dia está arrasado Parecendo um morcego Ainda contando vantagem Para as pessoas O que fazia Nossa Estou cansado dessa vida Estou cansado dessa vida Drogado 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 Acabei com a minha saúde Com a minha vida Com tudo Perdi tudo Cara E tudo que eu queria Era ser um homem Igual você E aí eu Fiquei na Cracolândia Perdi apartamento Carro Já não amava mais ninguém Não confiava em ninguém Acreditava no amor não Não acreditava em amor Entre homens Com homens Ah eu não acredito Deus fala pra mim Eu não acredito em ninguém Isso que eu falei Eu não acredito em ninguém feliz Eu não acredito em ninguém Ser feliz sem Jesus Amém Eu acredito em pequenos momentos Você sabia que A palavra felicidade Em outros dialetos Ela nem existe Existe Eudaiconia Significa momentos ilusórios Ou pequenos demônios Em várias línguas Nós temos a felicidade É só Jesus na nossa vida O Senhor é meu pastor De nada Eu tirei falta Eu estava na Cracolândia Irmão Pesando 39 quilos Com 150 furucos no corpo E eu lembro E eu nunca esqueci Porque eu contava os furucos Em todo o meu corpo Tinha furucos Sífilis E várias doenças veréias E o meu olho Só com jantibite Nasceu pereba Na minha boca Nos meus ouvidos Eu fiquei podre Fiquei leproso Fiquei leproso Eu levantei a mão Para o céu E fiz uma oração Muito forte Eu disse Para Jesus Algo Que Seria um escândalo Ou é um escândalo Eu não vou dizer Para você Para nós A igreja é você Isso aqui é só Um templo Ou uma casa Um quarto Uma sala grande Falei Senhor Jesus Foi assim que eu fui chamado A vida toda Eu não nasci viável Não nasci ladrão Eu não nasci drogado Eu nasci uma criança vinda Eu sou do Senhor Se o Senhor existe Me tire dessa vida Agora Aí para Deus se manifestar Aparece uma garota de programa Enfiou o cachimbo E uma droga No cachimbo E ainda acendeu Porque eu tinha 15 dias Que eu não tomava banho Que não me vestia Eu levando chute no rosto Apanhando Tomando cachaça Dia e noite Sem tomar água Magrelo Feio Acabado Fedorendo Fidido 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 Eu fedia Doença e sujeira E a fezes Vivendo no meio Dos esgotos Na Cracolândia Em São Paulo Quando ela acendeu a droga Eu levantei de uma vez O traficante olhou para a minha cara E falou Conseguiu levantar Falei Consegui Eu já tinha cortado o cabelo O cabelo era bem grande Bati aqui No meio das pernas Natural Pretinho E aí Eu falei assim Não quero mais Estou indo embora agora Poxa Acabou de dar uma pedada Eu falei Eu não senti nada Graças a Deus Graças a Deus Não tenho coragem De falar em Deus E eu falei Eu tenho Vai trabalhar Flávio Eu falei Eu não sou mais Flávia Meu nome é Flávio A bicha ficou louca Eu falei Eu não sou bicha não E nem fiquei louca Meu nome é Flávio Amaral E a partir de hoje Eu sirvo a um Deus Todo poderoso A Jesus Cristo Amém Aí eles disseram Nós vamos te matar Agora Eu falei Pode me matar Que eu vou pro céu E tu vai pro inferno Tchau pra vocês Ficaram tudo rindo da minha cara Todo mundo rindo Igual rindo de Noé Igual rindo de Moisés Igual rindo de todos E eu virei minhas costas E saí Entrei dentro do táxi Pedi ajuda pra minha família E fui pro caixa de recuperação Me livrar das drogas E conhecer Jesus Mudei meu jeito de ser Abra a perna Bota a mão no bolso Para de desmulicar Fala igual homem Caminha igual homem Mude o comportamento Mude suas atitudes Mude sua vida Transforme o seu pensamento Renove a sua mente Aprenda o que é bom Agradável e perfeito Pra Deus E eu vou sentir vontade De pecar Não vai pecar Poder da escolha Está na sua mão Amém Poder da escolha Está na sua mão As palmas ao novo Senhor Eu agradeço Essa rica oportunidade Amém Graças a Deus Vamos nos colocar de pé Não precisa falar mais nada Por favor Permitir que eu tenho que falar mais alguma coisa Não tem mais nada pra falar Senhor Deus e Pai Muito obrigado Essa igreja Ela sabe o que é certo Cada um dos teus